Olá pessoal, tudo? Bem com vocês aqui, Sam Blocks Games. Hoje estou trazendo mais um videoblocks junto com a minha mãe. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é a Mamãe Blocks Games. E hoje a gente está aqui no Brookhaven. Isso aí. Nós vamos mostrar como assaltar as casas das pessoas. Os cofres das casas, né, Sarinha? Sim. Mas antes, o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal, deixar seu like blocks e ativar o sininho das notificações. Isso aí. Gente, eu estou com essa casinha aqui, olha, que é aquela primeira opção, né, de casinha que aparece para a gente, né, Sarinha? Sim, ó, ó. Aqui, ó. Isso. Depois, gente, da última atualização, agora todas as casas têm cofre em Brookhaven, gente. Isso aí. Vamos mostrar o cofre dessa casinha, gente. Onde ele fica? Olha o cofre. Sarinha, olha só como é o cofre. Ele é um cofre grandão e não fica na parede, não, gente. O cofre fica assim no chão. Que, olha só, gente, como o cofre é meu, eu consigo abrir o cofre, olha, abrir e consigo fechar. Agora tá fechado. Agora a Sarinha vai assaltar o cofre, gente. Isso aí, eu vou aqui assaltar o cofre. Menina, eu sou aqui a bandida, ouviu? Ai, meu Deus. Você está sendo assaltada. Acabei de fugir da prisão hoje cedo. Fugiu da prisão hoje cedo, Sarinha? Sim, aqui, agora a gente pega a bomba, coloca no cofre e se afasta, explode. Meu Deus, toda a minha economia está aí nesse cofre, Sarinha. Raro, tô nem aí, peguei. Ah, meu Deus. Ela roubou todo o meu dinheiro, gente. O cofre ficou vazio agora. Você está lendo um livro, né? Eu estou lendo um livro, não sei por que eu estou lendo esse livro, gente. Ai, meu Deus. Agora vamos lá para a sua casa? Vamos. Vamos lá para a sua casa, gente. Vamos. Cadê a sua casa? Minha casa? Meu Deus, eu ainda nem respawnei. Deixa eu colocar aqui. Minha avó aqui, eu vou... Ai, meu Deus. Estava já aqui embaixo. Essa. Vai colocar essa? Sim. Tá bom, coloca, Sarinha. Olha só como ela é. Vamos ver como é o cofre dessa casa? Sim. Uh, já entrei. Ela nem carregou direito. Gente, cadê o cofre dessa casa? Deve estar lá no último andar, né? Sim, deve estar. Vamos ver. Onde está o cofre dessa casa? Aqui não tem. Vamos ver se está aqui em cima. Aqui não. Deve ser também fora. Nossa, tem uma câmera aqui. Deve ser fora da parede também. Aqui. Ele, fica aqui. Olha, gente. Olha. Achei a Sarinha. Agora eu que vou assaltar a sua casa, tá bom? Vamos ver se vai aparecer te avisando. Vamos ver se o jogo vai te avisar que eu assaltei a sua casa, tá bom? Ok. Vamos ver. Ai, nossa, explodiu tudo. Gente, agora eu vou pegar o dinheiro. Peguei. Não, não, não. Uh, peguei todo o dinheiro. Agora eu vou te matar. Eu vou te matar aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Tchum. Ah, ah, ah. Não, não me mata. Hum, pô, pô. Você me matou? Uhum. Ah, a Sarinha me matou, gente. Só porque eu roubei a casa dela. Isso aí. Agora você não consegue mais entrar. Tem uma parede. Mas pra mim não tem. Yeah. Então nunca mais roube minha casa, ok, mamãe? Agora, Sarinha, vamos entrar na casa de alguém pra tentar assaltar também, Sarinha? Quero. Vamos ver esse menino aqui? Olha só, vem aqui. Você tá vendo a mamãe pulando aqui, olha? Ah, tá, tô. Então, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ok. Vem aqui. Tá entrando? Vamos assaltar a casa dessa menina aqui, olha. Ok. Ah, será que ela vai ficar brava com a gente? Tomara que não. Pera, eu tenho uma técnica. Eu tenho uma técnica de não chamar muita atenção, entendeu? Ai, meu Deus. A gente vai, pega aqui a escada, ó. Pega a estacada. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Sarinha, o portão já tá aberto, Sarinha. Não precisa disso, não, Sarinha. Eu tô subindo. Ai, meu Deus. Eu coloco a minha escada em outro lugar, não. Aqui. Tá bom. Tô indo, tô indo, mamãe. Tchuuu. Uh! Eu sou vinha, moleque. Vamos. Vamos subir. Vamos. Ó, a casa tá aberta. Agora, o cofre dessa casa, onde fica, gente? Aqui, olha. Nesse quarto aqui. Uou, deixa eu... Na parede. Ué, tem um berço bugado aqui. Tá bom. Meu Deus, que isso? Tá bom, deixa eu ir aqui. Ai, mesmo, é mesmo, é mesmo, quase que eu me esqueço de explodir. Vai, coloca aí. Vamos assaltar a casa da menina, gente. Uh, pega o dinheiro dela, Sarinha. Tô pegando, peguei. Uh, agora vamos fugir, vamos fugir daqui. Por onde foge aí, meu companheiro? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Viu? Porque a gente foge. Onde é saída disso, gente? Ela vai, ela vai chamar por mim. Pega aqui o escorregador. Tchou. Uou. Pronto, pronto. Ela fechou esse daqui, ela fechou esse escorregador. Ih, tem como fechar, nem sabia, gente. Olha aqui, ó. Ih, é. Tá fechado. Vem, Sarinha. Meu Deus, eu sou eu. Você tá presa dentro da casa dela? Sei, eu tô presa, eu acho. Pera, pera. Aqui. Ah, tá. Vamos fugir. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Agora vamos mais uma casa? Vamos. A casa daquele menino que você queria, lá de frente pra sua. Vamos, vamos, vamos. Uh, eu te passei. Ah, é, né? Você tá apertando shift, né? Agora eu também. Será que a casa dele tá aberta? Vamos ver. Vamos ver se tá aberta. Não. Não, tá fechado. Tá, vamos em outra. Vamos fazer uma corrida, mamãe, até aquela casa lá, com a cortina. Um, dois, três e vai andando. Que casa lá com a cortina, gente? Essa. Pronto, ganhei. Ah, ganhou. Eu tava na frente. Agora, aqui também tá fechada. Também tá fechada. A outra com cortina. Uh. Aqui, não, tá. Não, tá, tá, tá. Eita, trancada. Dois mil anos depois. Aqui, Sara, entrei na casa daquela casa. Na frente da sua. Vamos, vamos assaltar, Sarinha. Tá bom, tá bom. Aqui é o cofre. Eu acho que é esse aqui, olha. Tô aí, tô aí, tô aí. Gente, olha só como a casa é diferente, gente. Nossa. Vai, assalta a casa dele, Sarinha. Está na hora de assaltar. Uh, olha a cama. Isso. Pega o dinheiro, Sarinha. Ok, ok, ok. Isso, peguei. Vamos, vamos, vamos dar fora daqui. Vamos, 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 vamos. Uh. Mais, hein. Então foi isso, pessoal. E para ter gostado do vídeo já, Deixem o link no blog assim. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o final da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games